Salve galera, sejam bem-vindos ao episódio especial do Já Podcast, aquele podcast maroto feito só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuidade do trabalho aqui no canal, beleza? Roda a vinheta! Bom pessoal, tamo de volta hein? O episódio de hoje vai ser assim, todo picotado, cada hora num lugar diferente, o importante é que a gente vai bater um papo aí sobre o Já Podcast, sobre como surgiu essa ideia, sobre como ela tá caminhando, é isso que eu quero transmitir hoje. Eu queria falar antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre essa vinheta, né? Essa vinheta, ela na realidade foi uma ideia que eu tive, bem tosca, né? Eu tinha uma ideia central, fiz ali um rascunho, eu vou até ver se eu tenho ela aqui, se eu tiver eu coloco, vai aparecer aí agora se eu tiver. Se eu não tiver, né? Então não vai aparecer nada, então você não viu nada. E aí você acabou de ver essa vinheta que eu fiz, né? Você percebe que ela não tem aí o tratamento da vinheta que vocês veem em todos os episódios, né? Eu peguei essa ideia, mandei pro Nicolas, Nick Filma, tá aqui aparecendo aí, ó. Nick Filma, da ZRO Produções, que por acaso é meu filho, né? Então essa vinheta pra mim, ela tem um sabor especial, porque eu parti de uma ideia, né? Eu criei essa ideia e ela foi aprimorada pelo Nicolas, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ver essa vinheta como ela ficou, né? Sobre essa vinheta é isso, o Nicolas foi um dos apoiadores aí que a gente tem, né? A gente não faz nada sozinho. E por falar em não fazer nada sozinho, eu queria destacar aqui dois parceiros que a gente tem. A Lunata Pastelaria, queria mandar um abraço pro Paulo e pra família dele que tocam lá, a Lunata. E também pra Tecno Estúdio, um abraço pro Hélio e pro Rafa. Esses dois parceiros, eles vêm apoiando a gente aí e parece pouco, né? Mas é importante a gente destacar empresários que têm essa visão, que apoiam projetos que são desenvolvidos na região, que fomentam aí coisas que acontecem na região, onde eles trabalham, onde eles operam, de onde eles tiram o sustento deles, né? Então é importante a gente reconhecer empresários com essa mentalidade. É coisa rara, acreditem, viu? Vocês vão perceber aí que o apoio pra galera que tá produzindo na quebrada é muito pouco, muito pequeno, né? E essas pessoas têm essa visão. Então vai aqui um destaque especial pra Lunata Pastelaria e pra Tecno Estúdio, beleza? Abraço Paulo e família, abraço Hélio e Rafa, beleza? E olha só que surpresa da hora, pessoal. Fazer uma pausa aqui pra mostrar pra vocês. Foi meu aniversário ontem, né? E aí eu cheguei aqui na empresa. Olha só isso. Que surpresa agradável. E olha o tema que o pessoal escolheu. Olha. É isso aí, pessoal. Já podcast. Bom, pessoal, agora a gente vai ter aí um pouquinho de barulho de trânsito, tá? Mas eu queria falar aí um pouquinho de como que surgiu a ideia do Já Podcast, né? A gente... É um projeto que hoje ele tem um formato, ele tem aí um objetivo bem claro. Mas ele surgiu aí de um meme. Vou colocar aqui agora esse meme, né? Vocês lembram desse meme aí? Até onde eu contei, deu mais de 3 milhões de visualizações, né? Fora o WhatsApp, que a gente perde o controle, né? E a partir desse meme, eu tive a ideia de fazer alguma coisa, não sabia o quê, tá? Eu comecei a cantar, comecei a postar um monte de coisa na internet, até amadurecer a ideia, né? E aí agora, no começo de maio desse ano, de 2021, eu sempre gostei muito de programa de entrevista, de talk show, e me identifiquei muito com esses podcasts aí atuais, tipo o Flow, que é uma das grandes inspirações, Podpar, o Inteligência Limitada, do Vilela, entre outros aí, né? Me inspirei nesses trabalhos, falei, poxa, eu podia fazer um aqui também, né? E aí, tive a ideia, tive o apoio da minha família, que embarcou comigo nisso. Queria também deixar aqui um agradecimento especial pra minha esposa, Simone, e pro meu filho, Murilo, que nesse rolê nosso aí, ele é o grande destaque, né? Ele é o cara que tá fazendo, começou só me acompanhando pra ver se as câmeras estavam filmando, né? Que por acaso as câmeras são três celulares, a gente tá gravando, tem gravado com três celulares, é muita criatividade pra tentar levar aí uma imagem de qualidade partindo de três celulares, né? Mas assim, ele começou, o Murilo, ele começou fazendo só o monitoramento do áudio e das câmeras, né? Dos celulares, pra ver se não parava. E aí ele começou a ver eu editando, e de repente, o moleque tava editando, fazendo a edição dos episódios, e hoje ele é o editor, ele que manda em tudo, ele que dá ordem, é outro orgulho que eu tenho aí. E a Simone, minha esposa, que corre atrás de tudo, desde o cenário, do que que vai aparecer, ela critica, isso aqui não devia aparecer, isso aqui devia aparecer, ela que busca aí as composições de coisas que tem que aparecer no cenário, ela que corre atrás de toda essa questão do que a gente serve, como a gente vai receber os convidados, né? Ela trata isso com muito carinho e é uma parte fundamental, a gente consegue imprimir no Japodcast um ambiente agradável, onde as pessoas são bem recebidas. Esse é o nosso principal objetivo, é receber bem os convidados, né? O resto, a conversa, ela flui naturalmente, né? Por esse clima, né? Então parece que a gente se conhece, as pessoas que vêm aqui, parece que a gente se conhece há bastante tempo, mas a grande maioria é a primeira vez que eu tô vendo, é a primeira vez que eu tô conversando. Então isso é muito legal, né? Então eu queria, mais uma vez, agradecer a família, literalmente Família Japodcast, porque tá sendo muito gratificante isso, muito, muito gratificante mesmo. O resultado disso tudo tem sido gratificante, como eu falei, e eu queria destacar aqui algumas coisas, né? A gente tem aí quase cinco meses, quase não, cinco meses e um pouquinho, passado aí uns 15 dias, cinco meses e meio. E nesses cinco meses e meio são 30 episódios, mais de 700 inscritos, hoje tá batendo 715, se não me engano. A gente tem mais de mil horas assistidas, de audiência aí, né? As pessoas assistiram mil horas do nosso conteúdo. São mais de 10 mil visualizações. É muita gente, né? 10 mil visualizações. São aí tranquilamente mais de 40 horas de conteúdo gravado, né? Entre todos os episódios. Tô fazendo aqui chutando por baixo, né? Porque a gente tem aí que pode pôr mais aí, pode pôr pelo menos umas 45 horas aí de conteúdo gravado. É muito conteúdo. E tudo isso regado a cerveja, a salgadinhos da Lunata, horas de edição, então, se a gente tá falando de 45 horas, você multiplica aí por 4, é o total de horas de edição. Vai dar aí, beirando aí, 200 horas, né? De trabalho, de edição, mais as quartas. Dá 250 horas aí de trabalho, no mínimo. É, pô, é muita coisa, né? Mas é gratificante, tem sido gratificante. Eu tenho conhecido muita gente, muita gente. A gente tá falando aí de 46 convidados nesses 30 episódios. A gente tem aí gente das artes aí, tem empresários, empreendedores, gente do rap, da MPB, do samba. Tive a oportunidade de receber aí gente que eu não imaginava nunca trocar ideia, né? Então, isso tem enriquecido muito, tanto a mim quanto aos meus familiares, né? A família já podcast, né? Tem enriquecido muito aí o nosso dia a dia, porque a gente tem tido contato com histórias, com experiências, que são fantásticas, fantásticas. A gente teve contato com gente que a gente não sabia que existia do lado da gente, vizinhos nossos, e a gente tem aí servido como ponte entre essas pessoas que estão produzindo coisas na região do Grajaú e em outras quebradas, com o nosso público, né? Que às vezes são pessoas que não têm tempo, não têm oportunidade de conhecer esses trabalhos. Então, a gente está levando, fazendo essa ponte, né? Seria muita pretensão da nossa parte dizer que somos aí porta-vozes da arte dentro do nosso território? Não, eu acho que não seria pretensão demais, não. Acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas é isso que a gente está fazendo. Eu estou representando o público em geral, né? Eu sou parte desse público em geral. Para mim tem sido uma surpresa conhecer essas pessoas e eu estou dividindo isso com os meus vizinhos, com as pessoas que vivem aí no nosso entorno, né? Estou compartilhando essa experiência e tem sido muito, muito, muito gratificante. A reação das pessoas, as mensagens que eu recebo, é muito bom, muito bom mesmo. Outra coisa que é importante destacar é o seguinte, é que dentro do Grajaú, o Japodcast foi o primeiro podcast nesse formato, né? Depois disso vieram outros. Hoje a gente, sei lá, tem o... Posso citar aqui o Olho Mágico, posso citar o Varanda, posso citar o Não Grita, e deve ter outros aí. E, assim, eu espero que surjam cada vez mais iniciativas que nem essa, porque a gente tem muita, 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 muita gente para apresentar, né? E o legal desse projeto é que, como a gente fala às vezes em alguns episódios, né? É bem interessante porque às vezes você... Isso acontece nas artes em geral, né? Às vezes a gente conhece o artista, conhece uma música, conhece um poema, conhece um trabalho que o artista faz, mas você não tem nenhuma ideia de como essa pessoa pensa, né? E esse bate-papo que a gente promove dentro do Japodcast, ele tem exatamente essa função de trazer um artista, né? Trazer a ideia do artista na forma mais pura, né? A gente não tem nenhuma, não existe nenhum roteiro. A gente chega lá, se apresenta, às vezes é a primeira vez que eu estou vendo a pessoa ali, né? Estou conhecendo a pessoa naquele momento. A gente se apresenta, senta e começa a trocar ideia. E aí a gente começa a conhecer a pessoa, ver o que a pessoa pensa, a trajetória dela, as coisas que ela viveu, o que fez essas pessoas chegarem até aqui, né? E o objetivo principal aí é trazer essas histórias inspiradoras e mostrar para as pessoas que vivem no nosso território que independente das agruras aí, das adversidades que a gente encontre, é possível realizar, a gente tem que ter persistência, obviamente, né? Mas é possível realizar, é possível realizar sonhos, viver do que se gosta, produzir o que você gosta de produzir de fato, né? É possível fazer tudo isso mesmo com poucos recursos, né? Como eu falei agora há pouco, o Japó de Cast, por exemplo, é uma prova disso. A gente não tem câmeras, não tem cinegrafistas. São três celulares em três tripés, com os microfones ligados numa mesinha de som bem das mais baratas que tem. E a gente consegue levar um conteúdo, obviamente, que demanda aí muito empenho da nossa parte, porque como a gente não tem os recursos adequados, né? Então a gente acaba tendo que improvisar muita coisa, tendo que usar muita criatividade para a coisa ficar com essa aparência que vocês veem aí. E, eventualmente, a gente comete uma falha ou outra, mas o objetivo é sempre tentando acertar, né? E, assim, eu me sinto satisfeito com o que a gente está entregando, né? Óbvio, a gente tem sempre que melhorar. Eu espero que a gente entre aí numa fase mais... Cada vez mais produtiva, né? Que a gente consiga levar mais conteúdo, apresentar mais pessoas. Eu confesso que eu gostaria de gravar pelo menos dois episódios por semana, mas a gente não consegue. A gente não tem tempo, não tem capacidade técnica para dar vazão para isso. Os episódios também, eles são bem extensos, né? A gente tem aí uma hora e meia, tem episódios de até duas horas, mas acreditem. Se a gente tivesse capacidade técnica para continuar gravando, eu duvido que não ia ter um episódio que... Eu duvido que teria um episódio com menos de três horas de bate-papo, porque depois que acaba, a resenha é longa, viu? E tem coisa que fica de fora. Aí tem aquele negócio, ah, podia ter falado tal coisa, podia ter falado isso. Puxa, esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo. Então, com certeza, aí os convidados aí que já passaram, virão novos convidados. E os que já passaram vão ter espaço aí para a gente conversar de novo, completar essa resenha aí, entendeu? Porque a coisa não acaba por aí. É uma coisa muito louca, é uma experiência muito louca. Ó, pessoal, e olha a lista de fera que veio aqui no Japó de Cast nesses 30 episódios. Se liga. Igor e Ricardo, da Banda La Regis. Ederson Rossi e Ivan Mariano, do Canal Olho Mágico. Reis Drone. Jefferson Suellen, do Para Nós. Alegria! Rafael Brando. Raek MFN. Marília do Ornelas. Cosme Vieira, o Sanfoneiro. Dom Paulinho Lima. Trio Café. Carolina Maria e Hélder. Dan Silva. Júnior Mequetreff. Tô lendo aqui porque é muita gente, tá? Rodrigo Rocha e Kevin Augusto. Homens de Preto com Eduas. O Vini Nonato e o Fernando. Paulo Henrique Santana. Pagode da 27. João Henrique, o Johnny. Alan Zass. Janaína Pereira, ex-bicho de pé. Manja? Anderson Grafite. Poeta Márcio Ricardo. Samba da Praça Grajaú. Rapper Pia Realista. Sextou. Jaqueline Filipini. Irmão Deojota e Ferrão Pra Vida. Nenê Quebradinha. Cássio Móis. E Obstinados. Essa é a listinha aí. E vem muito mais. Segura aí que vem mais. Tá certo? E é isso aí, pessoal. A gente segue em frente aqui com o Japó de Cast. Cada dia melhor. Peço pra vocês acompanharem. Se inscreverem. Compartilha com o vizinho, com a mãe, com a tia, com o pai. Com todo mundo aí. Porque é isso aí que vai fortalecer o nosso trabalho, né? E fazer a gente continuar levando aí pras pessoas quem tá fazendo arte, quem tá produzindo, quem tá empreendendo na quebrada. É isso daí. Essa é a missão do Japó de Cast. Então, pessoal. Tamo junto. Beleza? E se você quiser, você pode participar desse projeto. Como? Você pode fazer uma contribuição. Tá aqui o número do Pix, ó. Tá vendo aí, ó? Pode fazer uma contribuição pra gente continuar aí sustentando esse trabalho. Levando essa mensagem aí. Levando essas histórias de inspiração. Essas histórias que a gente traz, todas elas são referência. A gente quer inspirar as pessoas. E aí você pode colaborar dessa forma. Tá aí o número do Pix. Se quiser fazer uma colaboração, qualquer valor tá valendo. Beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto. E semana que vem tem mais, hein? Segura aí que o negócio tá cada dia melhor. Tem muita promessa boa aí pela frente. Beleza? Tamo junto. E até a próxima.